Quero ser, estou ser, e pira o meu Me roube minha parada, puxa de filhaça Vem nessa bunda, que eu vou dar os sapas Ó vinha parada, puxa de filhaça Vem nessa bunda, que eu vou dar os sapas Viva graça Vem com a bunda, vem com a bunda, vem com a bunda Viva graça Vem com a bunda, vem com a bunda Que que é isso? Ó vinha parada, vem esse bumbum e vem Vem com a bunda, vem com a bunda Vem com a bunda Vem, 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 vem Ó vinha parada, vem com a bunda Vem com a bunda, vem com a bunda Vem na meia parada Deixa de virrar, saia em mim nessa bunda Que eu vou dar os sapas, abri minha taratara Deixa de virrar, saia em mim nessa bunda Que eu vou dar os sapas, bagaça Vem, 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 vem Vem com a bunda, vem com a bunda, vem com a bunda Vem com a bunda, vem com a bunda Vem, 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 vem Vem com a bunda, vem com a bunda, vem com a bunda Olha o signo do negrão, olha o balanço aí Eu vou lá, eu vou lá, eu vou lá E eu parei toda a sua filha, mas aqui O castelo Olha a cabeça, filha Oh, filha, 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 tarada Deixa de vir a saída nessa bunda Eu vou dar os tapas da minha tarada Deixa de vir a saída nessa bunda Eu vou dar os tapas de bagaça Vem, 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 vem Oh, vem com a bunda, vem com a bunda Vem com a bunda, vem com a bunda Vem com a bunda Vem, 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 vem Oh, vem com a bunda, vem com a bunda Vem com a bunda Oh, vem com a bunda, vem com a bunda Oh, bagaça Vem, vem com a bunda, negona Vem, oh, bagaça Oh, vem com a bunda, vem com a bunda Oh, vem com a bunda, vem com a bunda Oh, bagaça Olha o signo do negrão, olha o balanço aí Olha o mundo que é branco Vem com a bunda, vem com a bunda, vem com a bunda Vem com a bunda, delícia